Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje 5 de abril de 2016 Mais uma vez entramos no ar com o nosso toda manhã Sempre com disposição, alto astral, pensamento positivo e vontade de realizar coisas boas Ao seu lado, em sua companhia, com a sua sintonia Sempre fica muito melhor Bem-vindo! As portas da casa e do coração estão abertas com muita boa vontade E é assim que a gente começa o programa Desejando a você um dia especial Bem-vindo assim, respirando fundo Trazendo calmaria para o coração Porque é o que a gente merece Na cozinha Nova Mix Food Service de hoje Tem uma berinjela recheada Hum, de dar água na boca Sabe o que você vai fazer já a partir de agora? Você vai pegar a berinjela e vai colocar de molho Ela inteira, tá? Só tira aquela partezinha do cabinho Aí corta ali Coloque ela inteira em um pouquinho de água quente E deixe por 10 minutos Para você começar a fazer juntinho comigo Combinado? Deixe as berinjelas de molho em água quente por 10 minutos Que daqui a pouquinho eu chego na cozinha com essa delícia para você Mais uma dica Nova Mix Food Service Temos Flávia Dauti, né? Que sempre vem com dicas especiais de beleza Que você não pode perder E doutora Solange Gonçalves Com a Cristal Estética Trazendo também um procedimento Para que a gente fique mais bonita Mais bonito De bem com a vida Encarando a vida de frente Que é o lema da Cristal Estética E já com promoção Olha só Vou brincar aqui De potinhos 1, 2, 3 São 3 tigelas de aço escovado Para você aqui no Toda Manhã Basta ligar 2, 5, 1, 9 Olha que bonita Aqui é 3 tamanhos diferentes São lindas, né? Aço escovado Ótimo, gente Para a gente ter na cozinha Só ligar e participar Sexta-feira eu faço sorteio aqui no Toda Manhã 2, 5, 1, 9 2, 3 Telefone está no gancho E tem promoção no ar para você Três tigelas de aço inox Presentão da Imperatriz das Louças Seu Arivelton e toda a equipe Sempre presenteando você aqui no programa E tem aqui também No Teatro Municipal Laércio Ventura E agora Lobo Mal Teatro Infantil com Chapeuzinho Vermelho Dia 10 de abril Às 17 horas você pode também levar a garotada Basta ligar e participar E agora Lobo Mal Com Chapeuzinho Vermelho No Teatro Municipal Laércio Ventura Tem convites aqui para você também Para aproveitar Então tudo isso no Toda Manhã Que está apenas começando Seja bem-vindo nesse jardim gostoso meu aqui Só falta um passarinho né Entrar aqui na casinha Meu jardim Nogueira Plantas Que faz toda a diferença no ambiente A gente recebe as energias né Das plantas de uma maneira bem especial E é assim que a gente gosta de começar Bem-vindo Assim com gás no coração O Toda Manhã está apenas começando Você já conhece o Supermercado Santos Reis Um supermercado completo Onde você encontra tudo o que precisa Lanchonete Padaria Hortifrute Açougue E tudo para seu churrasco Faça nosso cartão E paguem até 40 dias Supermercado Santos Reis Rua Sebastião Pereira da Silva 25 Bem no coração de Conselheiro Paulino Tranquilidade Esse é o plano Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo Contar com a maior rede credenciada De especialistas e serviços médicos Faz parte do plano Ter uma frota de UTIs móveis Um centro de oncologia E um hospital moderno Para cuidar de mim, da minha família Ou colaborador É parte deste plano A vida exige de você um plano Que é seguir sempre em frente E ter o melhor serviço de saúde Sempre ao seu lado Unimed Nova Friburgo Esse é o plano Nas transformações da adolescência É fundamental Que nossos maiores tesouros Naveguem em águas seguras Uma escola de excelência Nem grande demais Que se perca o caminho Nem tão pequena Que sufoque a criatividade Centro Educacional Monerar Da mais tenra idade Ao ensino fundamental Uma história de amor Pela educação Neste 70 anos O mundo mudou Hoje a notícia tem a velocidade Do próprio acontecimento É tanta informação Que você não sabe De onde ela vem Quem publicou Nessa hora Você procura o jornalismo confiável Com nome, sobrenome E credibilidade O fato jornalístico Bem apurado Não importa se é impresso Ou se está na tela A Voz da Serra É a sua fonte de informação Jornal A Voz da Serra Assine já 2522-2035 Todo mundo sabe Como acabar com o mosquito Aedes aegypti Essa responsabilidade É toda sua Na sua casa Na sua rua No seu bairro Para acabar com o mosquito Aedes aegypti A gente precisa de você Visite todos os seus vizinhos E ajude a conferir Vasos, garrafas Caixas d'água E demais locais Que acumulam água E permitem a proliferação Do mosquito Que transmite dengue Chikungunya E zika vírus A responsabilidade De acabar com esse mosquito É toda sua Convoque seus vizinhos E mãos à obra Comece hoje Imagine um lugar Criado para inovar As suas receitas A nova Mix Food Service Oferece produtos Que facilitam O dia a dia Do seu negócio Uma completa linha De utensílios profissionais Embalagens Corantes E essências Oficinas Para você aprender A cozinhar Como um verdadeiro chefe Tudo isso Muito perto de você Nova Mix Food Service Suas receitas Ainda mais especiais O Toda Manhã Está de volta E lembrando que a Nova Mix Food Service Está com uma nova loja Ali no Paissandu É só você chegar E aproveitar Tudo o que a Nova Mix Tem para te oferecer E agora Ali no coração de Friburgo Só chegar e aproveitar Viu? Nova Mix Food Service No Jardim Ouro Preto E agora Também no Paissandu Tudo para você Realmente ter O que precisa Na cozinha E aqui na nossa cozinha Nova Mix Food Service De hoje Tem uma berinjela Recheada De dar água na boca Eu já vou aqui Refogar O alho Meu azeite Já estava esquentando Aqui no fogo Vamos refogar Alho Alho bem douradinho E aqui Eu tenho Um frango Desfiado Que a gente encontra Lá na Nova Mix Com facilidade Viu? Esse franguinho Ele já vem dessa forma Mas se você quiser Pode fazer O seu franguinho Desfiar Não tem problema nenhum O que você tem em casa Pode fazer com carne moída Com calabresa O recheio Você faz Do jeito que você gosta mais Então ó Refogando esse franguinho Com azeite E alho Assim Dando bem Uma misturadinha boa E já vou colocar Salsinha e cebolinha Hoje eu fiquei com preguiça Divina Tô com preguiça De macerar Salsinha e cebolinha Já coloquei aqui direto Aqui também O tomate Tudo pra refogar Cadê o sal? Aqui Sal a gosto Mais um pouquinho De azeite Pra ficar bem gostoso E ó Vai ficar realmente Uma delícia Essa receita E lembrando Que nós colocamos A Berinjela De molho Por aproximadamente Uns 10 minutos Na água quente Tá? Eu vou mostrar agora Como que as berinjelas estão Deixa aqui refogando um bocadinho Pra tomar o Ah, um pouquinho de molho de tomate A gente esqueceu Ó Pra dar um Uma corzinha também, né? E pronto Já refogado Já tá pronto A gente pode até Desligar o fogo Que ainda vai pro forno Nosso refogadinho Já tá pronto Aqui a berinjela Olha só o que nós vamos fazer Essa Essa Esses 10 minutinhos Nessa água Quente Faz com que a berinjela Dê uma murchada Então ela já começa Meio que Pré-cozinhar E fica mais fácil Da gente tirar A polpa E ela vai cozinhar também Mais Vai assar mais rápido No forno Então ó Você vai Cortar A berinjela Ao meio Bem certinha Fazendo nem pressão Aqui na faca Só pra Ó Pronto E vamos tirar A polpa Da berinjela Como ela está Pré-cozida Eu ainda vou acrescentar Essa berinjela Ali no No nosso Vou até botar aqui direto Ó No nosso recheio Só Retirando A polpa Vou cortar aqui Ai vou deixar aqui Pra eu cortar ela um pouquinho Ela está Isso Uma faquinha Divina Hum Gente Isso fica muito saboroso Deixa eu só tirar aqui Que eu vou cortar Essa polpa Essa aqui é a faquinha Um pouquinho E ela está macia Tá Não está dura Não Eu quero fazer a canoinha Ó Pode cortar Maior um pouco Isso aqui não vai Ter problema Ela fica um pouquinho mais escura É normal Né Deixa eu tirar aqui Ó Mais um pouquinho Dessa polpa Porque nós vamos deixar Cozinhar um pouquinho Aqui No Nesse recheio Até mesmo Pra pré-cozinhar Também Nem precisa ser muito Não Só pra dar uma Uma Murchada Na berinjela Até acender o fogo Já de uma vez E é gostoso Porque Às vezes A gente tem Dificuldade De fazer com que A A família Né De uma forma geral Coma Berinjela Nem casa Não Nem casa Todo mundo é bom de boca É tranquilo Mas Quem Tem essa dificuldade Tá aí Uma boa maneira De Acrescentar Mais uma Um ingrediente Pra família Aqui a gente tem Até o Daniel Schelles Que a gente engana Até ele Acaba comendo Berinjela Aqui no Toda manhã Ó Flávia Dauro O que você comeu Flávia? Berinjela Foi berinjela Flávia também Comeu berinjela Tinha queijo Essa tem frango Flávia Essa tem frango Flango Como dizem Essa tem flango Ó Dar só Aqui nós vamos só dar Dar uma murchada Nessa berinjela Deixa aqui um pouquinho Aqui Você vai Com O azeite Dar uma Untada Só espalha um pouquinho Vamos colocar Todas as berinjelas Aqui E colocar um pouquinho De sal Dentro da berinjela Tá? Ó Dentro da berinjela Só um pouquinho E um pouquinho De azeite também Ó E Já está pronto Aqui O que a gente precisa Só dê uma murchada Mesmo nessa polpa Tá? Pronto E vamos rechear Essa delícia Muito fácil Ótimo pra fazer Pra almoço Não tem dificuldade Nenhuma E você vai ver Que espetáculo Eu vou até colocar aqui Pra poder pegar Em cima Pra gente poder mostrar Olha só A gente vai colocando Ó Cheiroso O recheio Pode ser feito Com carne moída Ah, eu não tenho frango Agora é pela manhã Pode fazer com carne moída Se você tiver Pode fazer com calabresa Pode fazer só Com legumes Pode fazer com queijo Aí você usa A criatividade Da melhor forma possível Com as coisas, né? Que a gente tem em casa Por que não? Eu adoro berinjela Adoro aquela Camponata de berinjela Adoro Ó Vamos colocar todo Tem bastante aqui Tá vendo como rende? Quatro berinjelas Aqui tinha o que? Trezentos gramas de frango Divina Menos ainda, né? Uns duzentos e cinquenta gramas De frango Então dá pra quatro berinjelonas Feito isso Eu vou misturar um pouquinho De farinha de rosca Com queijo parmesão ralado E nós vamos colocar aqui Por cima Lembrando que o forno Já está pré-aquecido Cento e oitenta graus Porque ela só vai gratinar Ó Aí você vai colocar Queijo parmesão Com farinha de rosca Por cima Que vai dar um toque Crocante A essa berinjela Vai ficar Deliciosa Pode mesmo caprichar Ó Fica uma delícia Se você quiser Colocar um queijinho Como a Flávia falou aqui Uma mussarela Junto com o frango Pode também O ideal é Fazer Às vezes usando a criatividade A seu modo Vale a pena Forno Só para gratinar Coisa de Dez, quinze minutos Vai depender do seu forno Em casa A cento e oitenta graus E pronto Daqui a pouco A gente já está Com o almoço pronto E você Vai ficar também? Então aproveite Porque é muito fácil De fazer Daqui a pouco A receita estará No nosso site tvzum.com.br Barra toda manhã Lembrando que você Baixa o nosso aplicativo Também Para o seu smartphone Ou para o seu tablet É muito fácil Pode ser também Para os iPhones iPads É só entrar no nosso site E baixar o aplicativo Inclusive As nossas receitas Na palma da sua mão Então vai Chegar juntinho Com a gente também Onde você estiver Tem internet Você tem a TV Zoom Pertinho de você Então agora É só acessar Viu? E está na hora Também de abastecer A dispensa Onde? No supermercado Santos Reis Há 20 anos Em Conselheiro Paulino Santos Reis É um supermercado amplo Com açougue Padaria Lanchonete Hortifruti Aqui o ambiente É climatizado Pensando em você Cliente Santos Reis O Santos Reis É um supermercado Pra lá de completo Ele possui açougue Com açougueiros Especializados E carnes De primeiríssima qualidade Padaria Com fabricação própria Lanchonete E hortifruti Onde encontramos Frutas e legumes Que pegamos Sem a necessidade De escolher Pois todos os produtos Têm a qualidade Santos Reis Aqui a gente se sente em casa Porque o atendimento É maravilhoso Corre pra cá Não perde tempo Anota o endereço Rua Sebastião Pereira da Silva Número 25 Em Conselheiro Paulino Com estacionamento próprio E cartão de crédito próprio Que dá 40 dias Pra você começar A pagar suas compras Então aproveite O supermercado Santos Reis Na rua Sebastião Pereira da Silva Rua 25 Em Conselheiro Paulino Em Conselheiro Paulino Tem tudo que você precisa Em um só lugar E ó E ó E ó Dá até pra ficar brincando E tem a gente se inscrever no canal E agora Lobo Mal Com o chapéuzinho vermelho No Teatro Municipal Laércio Ventura Dia 10 de abril Às 5 horas da tarde Pra levar a garotada Tudo tá valendo aqui no Toda Manhã Basta ligar e participar Daqui a pouquinho No próximo bloco Ela tá de volta Nossa consultora de beleza Flávia Daut Interatriz das louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos Voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa De presentes Para a sua lista de casamento E chá de panela Imperatriz das louças No coração de Olariga 2522-6582 Nogueira Plantas A sua melhor escolha Na ambientação De jardins e interiores O que você procura Para dar aquele toque especial Nos mais diversos ambientes Ou simplesmente Presentear quem ama Ligue ou venha nos visitar Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528-3030 O amor maior É um investimento De longo prazo A gente pega uma sementinha E deposita nela Todo carinho Escolhe o melhor jardim Para que ela cresça Cercada de segurança Junto com outras sementes de amor Cada uma cresce do seu jeito Mas os cuidados são os mesmos E é na alegria De uma pontinha de sol Que esse amor retorna Em forma de sorriso Pontinha de sol Uma história de amor Pela educação infantil Imperatriz das louças Onde você encontra tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das louças No coração de Alariga 2522-6582 Nogueira Plantas A sua melhor escolha Na ambientação De jardins E interiores O que você procura Para dar aquele toque especial Nos mais diversos ambientes Ou simplesmente Presentear quem ama Ligue ou venha nos visitar Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528-3030 O amor maior É um investimento De longo prazo A gente pega uma sementinha E deposita nela Todo carinho Escolhe o melhor jardim Para que ela cresça Cercada de segurança Junto com outras Sementes de amor Cada uma cresce Do seu jeito Mas os cuidados São os mesmos E é na alegria De uma pontinha de sol Que esse amor Retorna em forma De sorriso Pontinha de sol Uma história de amor Pela educação infantil Chapeuzinho Vermelho Às 17 horas No Teatro Municipal Laércio Ventura Imagine um lugar criado Para inovar as suas receitas A Nova Mix Food Service Oferece produtos Que facilitam o dia a dia Do seu negócio Uma completa linha De utensílios profissionais Embalagens Corantes E essências Oficinas Para você aprender A cozinhar Como um verdadeiro chefe Tudo isso Muito perto de você Nova Mix Food Service Suas receitas Ainda mais especiais O nosso programa Está de volta E você É convidada especial Para ficar mais bonita É isso mesmo Viu? A nossa consultora De beleza Flávia Daut Está de volta Seja bem-vinda Flávia Obrigada Lu Novamente E hoje você vai falar Sobre o que? Hoje nós vamos falar Sobre corretivos Tem corretivo Também diferenciado Tem Tudo Tudo tem Tudo tem um truque Especial Às vezes a gente usa Em casa E não consegue ficar Igual aquela artista Ou aquela pessoa Que está lá na internet Ou às vezes a gente passa E a maior reclamação Que eu tenho É que às vezes o corretivo Ou fica muito esbranquiçado Já viu Quando às vezes a gente vê Uma foto E está aquela Aquela fantasminha Aqui assim Um panda Ao contrário Ou então Quando craquela muito Principalmente quem tem Aqui linha de expressão Ou quem tem a pele Mais madura Porque essa parte Nossa Ela já é mais fininha Então se a gente carrega Muito ali Porque quem tem olheira Vai ter que colocar O corretivo A base O iluminador O pó Então se a gente não Fizer a aplicação correta Ou se a gente não acertar Na cor Acaba ficando muito carregada Aí a gente começa a ficar Com aquela maquiagem Carregada aqui do lado Não é isso que a gente quer Não é isso que a gente quer Então eu trouxe aqui Alguns tipos de corretivo Só para a gente poder ilustrar Porque a gente tem hoje no mercado Essa palhetinha aqui de corretivo Deixa eu mostrar São essas palhetinhas que a gente compra Na internet Essas que vêm assim De longe Sabe? Mas elas são muito boas Elas são práticas Principalmente para quem Usa mais no dia a dia Em casa Não uma maquiagem profissional Porque ela tem aí Tanto os contornos Como a parte dos corretivos E por incrível que pareça A parte dos corretivos São as coloridas Olha só, gente Porque a gente consegue Trabalhar com os corretivos coloridos E a gente vai depois mostrar O porquê das cores Que é o que muita gente Às vezes fica um pouco assustada Quando a gente procura Corretivo colorido Lá na internet Às vezes a gente vê Pessoas usando até batom Um batom vermelho Para tirar Então a gente vai mostrar Depois na colorimetria Ali na tela Por que que o vermelho Serve para tapar Alguma coisa no nosso rosto Então pode começar Esse tipo de corretivo aí Ou corretivo em bastão Eles são mais densos Então as pessoas Que tem muita linha De expressão aqui Ou quem já tem aí A pele mais madura Mais senhoria Não é indicado usar Por quê? Porque ele vai acumular mais Então o ideal É a gente usar Corretivos assim Que vem em tubinhos Que são corretivos líquidos Os que a gente Costuma ver Com a especialidade Normalmente É o que a gente usa mais Então para quem tem A pele muito seca O ideal é usar O corretivo líquido Mas se você tem Uma pele aí Que não tem problema Com linha de expressão Não é proibido O corretivo em bastão Normalmente o corretivo em bastão Ou esse corretivo em creme Ele tem uma cobertura Mais pesada Então assim A gente tem que tomar O cuidado Para não acumular Então a aplicação A gente sempre faz Com um pincelzinho Assim A gente já falou Desse pincelzinho Que é aquele Língua de gato Que ele Ele é mais fininho E ele faz como se fosse Uma linguinha mesmo Por quê? Porque essa pontinha Mais fininha dele Consegue alcançar Perto do olho Bem abaixo Bem rente Dos cílios inferiores Perto desse Buraquinho lacrimal Que a gente tem aqui Então o ideal É a gente sempre aplicar Com um pincelzinho A gente no dia a dia Às vezes acaba aplicando Com o dedo Mas se você for fazer Uma maquiagem pra foto Uma maquiagem que você quer Que saia perfeita Quando a gente coloca Com o dedo A gente pode deixar A impressão da digital E isso acaba Depois na hora Que a gente vem Com uma base Ou com um pó Acaba deixando Aquele acúmulo Então o ideal É a gente passar Com um pincelzinho Eu acho que a gente Já tem as imagens E a gente vai mostrar As cores Porque muita gente Não entende Se a minha olheira É mais rocheada Por que eu tenho que usar Que cor de corretivo Que eu tenho que usar Então a gente tem lá Por exemplo Olheiras e hematomas Então a gente tem Os círculos ali Identificando A cor do corretivo Amarelo Mais a cor indesejada Porque quando a gente Tem aquela olheira Mais rocheada O que que acontece Uma cor neutraliza A outra E a gente fica Com uma cor neutra A gente colocou ali Uma cor da pele Mas aí vem a pergunta E quem tem pele negra? Sim Então na realidade Ele neutraliza Então ele vai fazer Com que fique mais próximo Da cor da sua pele Então quem tem A gente fala muito Do corretivo amarelo Mas serve mais Para quem tem Uma olheira Ou às vezes Quem está com algum machucado Serve para a pele Também Então tendo qualquer mancha Mais arrocheada A gente vai escolher O corretivo amarelo Aí tem uma próxima cor Eu trouxe as cores principais Aí a gente tem ali A cor que é aquela amarelinha O que que seria Essa cor amarelinha? Seria quando a pessoa Tem sarda Aquelas sardas Amarronzadas Ou quando a pessoa Tem muita espinha Às vezes está na adolescência Está com aquelas espinhas Que não está vermelhinhas Sabe? Que ainda está amarelinha A gente usa o corretivo lilás Porque Que loucura Então a gente O lilás Em junção com o amarelo Ou ali com aquelas sardas Mais amarronzadas Ele vai neutralizar É quase uma brincadeira De massinha De criança É verdade Juntando aquelas cores primárias E esses corretivos É interessante a gente saber Porque também acontece Para o cabelo Para a gente poder Neutralizar um amarelado No cabelo A gente usa um corretivo lilás Então vai tudo Na mesma base Aprendendo um A gente aprende o outro E tem mais duas cores ainda Vamos lá ver Eu acho que agora É o verde Olha lá Então a cor indesejada Vermelha E o corretivo É o verde É o que a gente tem Aqui na palhetinha Que eu te mostrei Que é o corretivo Está vendo? Ele é até meio azulado Meio azul água Assim mais ou menos E muita gente Não sabe como usar E às vezes Acaba usando Um corretivo De outra cor As manchinhas vermelhas A gente pode tirar Para quem tem muita alergia Aqui em volta do nariz Quando a pessoa está ali Com uma crise de rinite Então também serve Não é só No caso para a olheira Então às vezes A pessoa tem aquela mancha Avermelhadinha Aqui em volta do nariz De tanto esfregar De tanto esfregar Ou então Para quem sofre Com rosácea Que é aqui nas bochechas Às vezes não sabe O que usar Aí quanto mais base E mais blush coloca Mais vermelho fica Mais sobressai Então a gente usa O corretivo verde Um verde Estrondoso É um esverdeadinho E também para a espinha Aquela espinha Aquela espinha que já está Naquele estágio vermelho Às vezes a gente vê Aquelas maquiagens Antes e depois Na internet Exatamente isso Quando está Aquele bem vermelhão A gente usa O corretivo verdinho Sim E por último Que eu acho que é a última É o corretivo vermelho Que é o próximo O corretivo vermelho A próxima Não só tem O corretivo vermelho É até um círculo branco E isso serve Para quem tem aqueles Tem o nome Vitíligo Então para quem tem Vitíligo sofre muito Porque se você colocar A base em cima do branco Ele não vai tapar Ele vai ficar mais claro Naquela cor Então é interessante Dá até para fazer O teste em casa Quem tem Às vezes tem no braço Serve para fazer na pele também Pode ser um batom vermelho Ou o corretivo Já tem as marcas que tem Você colocando O corretivo vermelho Em cima de manchas Mais claras Ou manchas de vitíligo Ele tapa E ele neutraliza É interessante Porque o vermelho A gente acha que nunca Vai servir para nada E não é só o caso de vitíligo Tem gente que tem Umas manchinhas mais claras No rosto Aí lógico Você não precisa botar Um vermelho tão forte Mas você colocando Ele vai neutralizar E a dúvida Que todo mundo pergunta É se passa antes Ou depois da base Passa antes Ou depois da base É uma dúvida A gente tem uma regrinha Corretivos coloridos A gente sempre passa Antes da base Porque quando a gente Faz a neutralização É claro que não vai ficar Exatamente do tom Na nossa pele Então a gente vai Neutralizar as olheiras Ou as manchinhas Aquela aqui do lado do nariz Espinha ou o que for E ele vai dar Uma igualada E aí sim Depois a gente Vem com a base Aí tem os corretivos Que são os neutros Que normalmente São os mais usados Ele sim A gente pode usar Depois da base Porque hoje em dia A gente tem no mercado Bases com uma cobertura Tão boa Que as vezes Depois que a gente Passa a base Nem precisa passar O corretivo E tem a questão Também da base Por exemplo Ter filtro solar Algumas coisas assim Tem A base com filtro solar A única contraindicação É pra quem vai fazer foto Então uma noiva Alguma coisa assim Ou você vai fazer Um ensaio fotográfico Porque o filtro solar Ele rebate Tudo que é de luminosidade Porque ele não está Deixando o raio solar Bater Então quando vem um flash Ele rebate Então as vezes A gente vai pra um evento E esquece E passa ali a base Com o protetor solar A gente fica com o rosto Assim todo branco E o resto Espelhado Espelhado Exatamente Aí acha que a gente Colocou a cor da base Errada Não é As vezes é porque Tá com o filtro solar Então É uma dica aí Pra quem Quem tem esse problema No dia a dia não No dia a dia Tem as selfies Mas não tem Aquele flash Tão forte Mas independente Se a base Tem o protetor solar Ou não A gente pode sim Colocar o corretivo Por cima Que não vai tirar O efeito Da proteção solar Sim Então por exemplo Desde as peles Mais brancas Até as negras Elas Têm essa nuance Usando a base O corretivo certo Certo E as colorações Pra todas as peles Pra todas as peles O que vai diferenciar No futuro No futuro Quando você estiver Terminando a maquiagem Que aí sim Quando você for Por um corretivo Essa base Esse daqui já seria Pra uma pele Mais negra Mais morena E essa daqui Já seria Mais Pra uma pele Mais clara Aí sim A gente tem Diferenciação de cor Naquele corretivo final O que a gente vai Passar por último Quem sofre muito De olheira Por exemplo Vai passar o corretivo Colorido Independente da cor Da pele Vai passar a sua base Do dia a dia E vai escolher Um corretivo Que seja próximo Ao tom da sua pele Então muita gente Diz assim Ah o corretivo Tem que ser Muito mais claro Muito mais escuro Não Esse corretivo De neutralização Ele tem que ser O tom mais próximo Da pele Aí sim Você terminou Sua maquiagem Você quer uma maquiagem Mais iluminada A gente tem Os iluminadores É aí Diferente Iluminador De corretivo Exatamente Lógico que a gente Tem alguns corretivos Iluminadores Mas são pra quem não tem Muito problema De olheira Nem de mancha na pele Quem já nasceu pronta É Ou quem usa No caso do seu Jorge Aqui Nosso cinegrafista Tem a careca Já pronta É Mas é O iluminador Ele faz bastante diferença Principalmente pra quem Tem a olheira Mas é lógico Que a gente tem que Tomar o cuidado Porque Se você ilumina Uma cor indesejada O que significa isso? Você tá com aquela olheira E você não conseguiu Fazer a cobertura Aí você vai botar Um iluminador O iluminador é o que? Você quer trazer destaque Pra essa área Aí você traz destaque Pra uma cor arrochada Hum Vai ficar como um panda Então o ideal Você fez a cobertura Correta Aí não tem problema Você usar o iluminador O iluminador Ele abre o olhar Porque Tudo na maquiagem Ou na roupa Ou no cabelo Tudo que é claro Abre Ilumina E tudo que é escuro Fecha Então se você tá Com uma olheira Normalmente você fica Com um ar mais de cansado Porque você fica Com o rosto mais fechado Então se você quer Dar aquele up Você passa o iluminador Vai te dar uma cara De mais vida Uma cara mais iluminada No mais Você usa certos aplicativos Que faz você Virar o que você quiser Ossinha Pandinha Agora é uma tristeza O bom agora É que tem um efeito De beleza Então você Acorda linda É uma propaganda Enganosa Não é? Você tira foto Na cama Assim Faz uma selfie Bota um filtro Daquele Olha como eu acordo Cuidado pra não ir O errado Não deixa de ser Um paliativo Igual corretivo Não é? Só que É de mentirinha Aí aqui a gente pode Se apresentar Onde estiver E o interessante É quando você vai Lidar com o público De uma forma geral E quando a gente fala Lidar com o público Não é só o jornalista Que não É quem atende Quem é vendedor Professor Todo mundo que vai Lidar com o público De uma forma geral É legal Tá bem apessoado E muda Muda a nossa autoestima Também Quando a gente consegue Usar certo Não é nada Um bicho de sete cabeças Mas a gente Tendo essas diquinhas A gente sempre dando Uma reolhadinha Tirando as dúvidas A gente consegue Se sentir melhor E a gente sabe Que quem tem problema Com muita espinha Sofre muito Com a questão Da autoestima Até não são desafios Aqui Flávia Quem conseguir Arrumar um produto Trabalhar em cima De um produto Contra TPM Vai ficar rico Para o resto da vida É verdade Para tapear TPM Você chega assim Uma máscara Para TPM Para tapear TPM Você está por dentro Mas a mulher Ela já consegue Fazer isso bem Naquele dia Já está melhor Através de todas Essas dicas A gente consegue sim Com certeza São os nossos truques E estará no site No blog Vai ter todas as dicas Lá no blog Executiva Da beleza .com.br Vou colocar também Essa tabelinha de cores Porque não é uma coisa fácil Da gente gravar Mas a gente olhando Lá todo dia E o interessante É a gente se identificar Identificar a nossa necessidade E usar no dia a dia Então vai estar lá E essas dúvidas Foi o pessoal que colocou No Facebook Mandou perguntas lá na página Pedindo para falar Então se alguém tiver Alguma sugestão Alguma dúvida De qualquer outro assunto Só mandar Que a gente Vem aqui tentar sanar E quem quiser Ter um contato direto Com você Telefone Telefone É 22 99917 5741 É só mandar A perguntinha Ligar Que eu estou sempre atenta Lá para responder Tá certo Muito obrigada Mais uma vez Obrigada você Até a próxima Até a próxima E você aí de casa Vamos conferir comigo A Drogaria Nacional Que sempre te atende Com amor Gente O assunto agora É o seu bem estar Que tal deixar o ar Com o cheirinho Que você mais gosta Esteja onde estiver Então corre aqui Para a Drogaria Nacional E leve para casa Um dos aromatizadores Serene Living Os aromatizadores Serene Living Foram trazidos Para o Brasil Pela Mad Levenson E são projetados Para acompanhar você Em todos os momentos Do seu dia Olha só O aromatizador Para casa É ideal Para a sua casa Ou para o seu escritório Por apenas 104 reais Já esse aqui É o aromatizador Para carros É um produto Único no mercado E não precisa De pilha Nem bateria Seu carro Vai ficar sempre Perfumado Por apenas 146,90 Uma outra opção É o aromatizador USB Tem um designer compacto Pode ser conectado A um computador Para remover odores E purificar o ar Por apenas 157,90 E por último Você tem esse aqui Que é o aromatizador De bolso Que pode acompanhar você O dia todo Em todos os lugares Apenas 136,90 Aqui na Drogaria Nacional Não economize Quando o assunto For produto De qualidade Para deixar o seu dia Mais perfumado Venha para a Drogaria Nacional E conheça Os aromatizadores Serene Living E lembrando Que sempre tem alguém Para te atender Com todas as questões Que você tiver dúvida A Drogaria Nacional Fica na Avenida Alberto Brown Número 18 No centro da cidade Agora é só chegar E conhecer de perto Todos esses produtos Um breve intervalo Daqui a pouco A gente está de volta Supermercado Santos Reis Atendimento diferenciado Maior comodidade Com aquele precinho Que você já conhece Faça nosso cartão Ganhe desconto Em suas compras E paguem até 40 dias Participe do nosso Programa de pontos Comprou Ganhou Acumule pontos Para resgatar Em vale compras Supermercado Santos Reis Santos Reis Rua Sebastião Pereira da Silva 25 Bem no coração De Conselheiro Paulino Tranquilidade Esse é o plano Ser cliente Da maior cooperativa Médica do mundo Contar com a maior rede Credenciada De especialistas E serviços médicos Faz parte do plano Ter uma frota De UTIs móveis Um centro de oncologia E um hospital moderno Para cuidar de mim Da minha família Ou colaborador É parte deste plano A vida exige de você Um plano Que é seguir Sempre em frente E ter o melhor Serviço de saúde Sempre ao seu lado Unimed Nova Friburgo Esse é o plano Internet 20 Mega Mais telefone 200 Minutos E antivírus profissional Por apenas R$ 89,90 Você só encontra aqui Giga Link Internet, TV e telefone Tudo em um só lugar Assine já 3512-2000 Para baixar o aplicativo Para baixar o aplicativo da TV Zoom Entre na Google Play Se o seu dispositivo for Android Ou na App Store Se você estiver usando o iOS No campo de busca Digite TV Zoom E ache o nosso ícone Clique no botão para baixar E aguarde a instalação Pronto O seu aplicativo TV Zoom Já está pronto para você usar Abra o aplicativo E veja o ícone ao vivo Clicando nele Você assiste a nossa programação Em tempo real Em qualquer lugar 24 horas por dia No ícone vídeos Você assiste matérias Do Zoom TV Jornal E programas exibidos Durante a semana Em notícias Você confere informações Sobre o mundo Brasil E Nova Friburgo E no botão Envie Você pode nos enviar Fotos e vídeos Diretamente do seu celular Ou tablet Baixe agora E descubra muito mais opções No seu aplicativo TV Zoom Imagine um lugar Criado para inovar As suas receitas A Nova Mix Food Service Oferece produtos Que facilitam O dia a dia Do seu negócio Uma completa linha De utensílios profissionais Embalagens Corantes E essências Oficinas Para você aprender A cozinhar Como um verdadeiro chefe Tudo isso Muito perto de você Nova Mix Food Service Suas receitas Ainda mais especiais E hoje é dia dela Dar aquelas dicas Maravilhosas Para a gente ficar Também mais bonita Mais bonito E com saúde A Cristal Estética E a doutora Solange Com toda a equipe Estão esperando por você Para conhecerem Mais um procedimento Vamos lá? Olá Sejam bem-vindos A Cristal Estética Eu estou aqui Do meu ladinho Com o nosso filho Caçula Esse aqui é o filhinho Mais novo da Cristal Que é o Cool Shaping Cool Shaping Cool é frio E o Shaping É essa placa Que tira o que? Tira gordura Essa máquina Ela foi feita Para tirar gordura localizada Então nós vamos mostrá-la Atuando Num abdome Gordura abdominal Que é uma região Que incomoda Muitas mulheres É uma paciente Que teve Duas gravidezes Nessas gravidezes Aumentou bastante De peso No abdome Aumentou bastante O volume do abdome E ela tem Nessa região Principalmente Uma gordura Bem localizada Que é uma gordura Que incomoda Muito Nessa região Acima do umbigo Que a gente chama De região Supraumbilical Então a Gisele Vai mostrar Ela vai abrir Essa manta Essa manta É uma manta Que protege A pele E essa manta É esterilizada Ela é individualizada Para cada paciente Ela vem Embebida Num óleo Que vai proteger A pele Da paciente Essa etapa É uma etapa Muito importante Ela tem que deixar A manta Bem esticadinha Ela vai acoplar E vai sugar A gordura Para dentro Da Da peça Do handpiece Dessa peça De mão Já sugou Tudo Tá indo Tudo tranquilo Tudo tranquilo A paciente Não está sentindo dor É muito importante A gente mostrar Que a gordura Subiu até Essa marquinha Aqui Onde está Essa placa Metálica Trazendo Toda essa Região Onde vai haver O congelamento Dessa gordura A máquina Está preparada Para uma hora Menos 10 graus Centígrados Vai haver Um congelamento Dessa gordura A gordurinha Está aqui dentro Ela fica Como se fosse Uma placa Um bolo Um tijolo Congelado E o que acontece Nesse congelamento Essas células De gordura São destruídas Por isso Que esse procedimento Chama Criolipólise Crio Frio Lipo Gordura Lise Quebra Quebra da gordura Destruição da gordura Então O procedimento Chama Criolipólise Durante Durante esse período De uma hora A menos 10 graus Centígrados Está confirmado Que a gente consegue Destruir A gordura Comprovado Cientificamente Comprovado Através de biópsias De laboratório Que a gordura Vai ser Totalmente Eliminada A gente consegue Eliminar Não totalmente A gente consegue Eliminar Em torno De 25% Dessa gordura Localizada Em cada Sessão Do tratamento Normalmente A gente Preconiza Três sessões Aproximadamente Mas a gente Dá um espaço De 40 A 45 dias Que é o tempo Que essa gordura Vai ser toda Metabolizada Ela vai quebrar Vai se misturar Ao tecido Ao lado E vai ser Absorvida Pelo organismo Depois de 40 dias Se faz mais Uma nova sessão Com mais de 25% De perda Da gordura Já se eliminou Metade Dessa gordura Localizada Isso é um resultado Sem corte Sem dor Sem incômodo Não tira O paciente Do seu dia a dia O paciente Sai daqui Continua Vai trabalhar Vai estudar Vai para a faculdade Vai fazer Todas as suas Atividades Normais Vai continuar Com a sua academia Com a sua ginástica Sem atrapalhar Em nada O seu dia a dia É um procedimento Muito seguro Não tem nenhuma Contraindicação Nós vamos Dar um intervalo A gente daqui a pouco Vai voltar Daqui a uma hora Para a gente ver O resultado final Desse tratamento Estamos de volta Já completamos Já completamos O período De 60 minutos Do cool shaping Naquela plaquinha A máquina Se desliga Automaticamente Agora nós vamos Retirar O handpiece Soltando A área de gordura Que foi Trabalhada Essa parte Essa parte Essa etapa É fundamental Para o tratamento Que é A parte Da massagem Está bem Vermelhinho E essa parte Essa etapa Da massagem É muito importante Para a gente Poder Aumentar A absorção Da gordura Que foi Quebrada Nessa região Durante esse período De uma hora Essa gordura Ficou A menos Dez graus Centígrados Havendo Uma quebra Da gordura A gordura Vai sofrer Como se fosse Um processo Inflamatório Ela vai funcionar Aumentando A vascularização O aporte De substâncias Que vão ajudar A absorver Esse resto De gordura Esse resto Esses restos De células Que foram Despejados No tecido A paciente Vai ficar Com um pouquinho De inchação Durante as primeiras 24 horas E depois Então Esse Todo esse processo Inflamatório É absorvido Nós vamos Terminando ali Então A massagem Para ver A uniformização Do tecido E Como eu havia falado É uma gordura Pós Pós gravidez É bastante comum Ainda permanecer Uma certa gordurinha A paciente Vem à clínica A gente faz A avaliação E indica O melhor tratamento Às vezes Tem só gordura Às vezes Tem gordura E flacidez Aí a gente faz Um protocolo Para tratar As duas coisas Juntas Tanto a gordura Quanto a flacidez Tem o problema Da estria Depois da gravidez Também E quanto mais Precocemente Se tratar É melhor O resultado Gravidez É uma coisa Maravilhosa Traz um bebê Para o mundo Que é maravilhoso Mas às vezes O corpo da mulher Sofre E fica desgastado Fica com alguns problemas Pós gravidez Tipo flacidez Gordura Estria Quando isso ocorre Tem solução Tem sim A gente consegue melhorar Todos esses problemas No caso Nós trabalhamos Então com essa máquina Que é o Cool Shaping Como eu havia falado Ela faz Criolipólise Ela quebra A gordura Esse é O filho Caçula Da Cristal Estética O Cool Shaping A nossa máquina Milagrosa De queimar gordura Está aqui Na Cristal Estética O paciente Vem à clínica A gente faz A avaliação Essa avaliação É gratuita Qualquer região Abdômen Braço Costas Culote Bumbum Pode ser trabalhado Com essa máquina Estamos aqui Nessa casa Azul Bonita No final da rua Monte Líbano No centro de Nova Friburgo Nos vemos na próxima semana Se Deus quiser Gente Olha que espetáculo Né? Só a doutora Solange Mesmo Para trazer Essas potencialidades Aqui para a nossa cidade Então agora É só aproveitar Vá até a Cristal Faça a avaliação É necessário Né? Essa avaliação É necessária E com certeza Você vai ter o tratamento Indicado Para o que você precisa E a doutora Solange Com uma equipe especializada Está esperando por você Vamos conferir a receita Olha só que espetáculo A nossa berinjela Recheada Com frango Hummm Delícia Já pronta Para o almoço Gostoso demais Né? Tão fácil de fazer Tão fácil de providenciar Para casa Nós fizemos recheada Com frango Se você quiser fazer Com carne moída Se você quiser fazer Só com vegetais Se você quiser fazer Só com queijo Vale a pena Fica Maravilhosamente gostosa Pode entrar no nosso site Que é o tvzum.com.br Barra Toda manhã Lá você tem Essa receita também Esperando Se você perdeu Alguma coisa No nosso programa Você acha lá Todos os ingredientes Modo de preparo A foto do prato Tudo à sua disposição Tá? Daqui a pouco A gente se encontra No SBT Com o programa atual E amanhã Às 10h30 A gente está de volta Aqui com mais um Toda Manhã Um grande beijo Para você Até lá Toda manhã Oferecimento Nova Mix Food Service A sua cozinha ainda mais especial Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano Sistal Tecnologia em segurança Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes E supermercado Santos Reis Com preço, conforto e qualidade perto de você Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom O que você acha 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 que